Olá, eu sou Maíra Tavares, jornalista da Rádio Cairos, aqui a representar a nossa rádio, a Rádio Mais Jovem da Cidade Capital, em mais uma edição do jogo que eu tirei a dar entre os jornalistas favoritas. De certeza nós, jornalistas, estamos despertando em relação a mais um jogo, fomos nos preparando ao longo do tempo e vamos dar o nosso melhor para que também tenhamos bons resultados no final. Mas o mais importante do meio disso tudo é que juntámos-nos por uma causa muito nova, que é ajudar pessoas que realmente merecem. Então, no final disso tudo, há a sensação de missão cumprida, a conseguir ajudar alguém a seguir, o que nos deixa feliz e a reduzir já. Qual é a tática que as jornalistas vão usar para poder realmente vencer esse jogo? A união é uma das principais táticas que vai, de alguma maneira, possibilizar quando tenhamos bons resultados no decorrer do jogo e até mesmo, se calhar, vencermos. porque já fizemos aí a alinhar estratégias ou minhas resultados para melhor nos comunicarmos ao longo do jogo. Então, vamos esperar que isso funcione e que, aliás, esperar não, vai funcionar. E vamos sair de seguida hoje. Muito obrigada. Não tem o que. Toma a minha casa. Toma a minha casa.